Olá, glamourosas! Tudo bem com vocês, meus amores? Vim com mais um vídeo, esse é o terceiro, é o terceiro, não postei nenhum no YouTube ainda, vou estar editando hoje, hoje é dia, deixa eu ver aqui no meu celular, hoje é dia 18, eu vou estar postando hoje o de comprinhas festas, que eu fiz dia 15, e maquiagem eu vou ver se eu consigo postar hoje ou amanhã, tá? Não repara que eu tô morrendo de calor, eu prendi o cabelo assim, tá? Acabei de chegar do centro, falei no vídeo de maquiagem, vocês vão ver que eu falei lá, vocês vão ver eu falando que eu não ia fazer mais nenhum vídeo, que ia ser o último, mas não adianta, a tentação é grande, e hoje eu tive médico também, exame de rotina que fui fazer, e no vídeo de maquiagem, foi tão longo o vídeo, que aí eu deixei três produtos e mostrar, eu até fiz a parte o outro vídeo, só que ficou tão esquisito, aí eu falei assim, ah, quando o vídeo de maquiagem que vocês vão assistir, o final vai ficar incompleto, nem deu pra me despedir, nem nada, mas aí eu vou fazer um vídeo de comprinhas agora, tudo misturado, fecham com alguns itens de... eu não comprei nada de maquiagem, nada, 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 nem vou comprar mais, porque já tem muita coisa, então eu vou usar o que eu tenho aqui, não vou comprar mais nada, eu até tô me segurando, não tô mesmo comprando, comprei alguns pincéis só, que eu vou mostrar pra vocês agora, mas primeiro eu vou mostrar as roupas que eu comprei, não foi muita coisa não, foi coisa simples mesmo, só pra fazer academia, roupa pro marido, essas coisas, e aí eu vou mostrar três produtos, um é uma necessaire, que eu esqueci de pegar, que eu sabia que eu tava saindo de alguma coisa, e foi assim, o término do vídeo, foi eu mostrando este produto aqui, de creme pras mãos da Vazenol, ó, e aí... Acabou, acabou, acho que o tempo pra gravar aqui é só 30 minutos, e aí a câmera parou, aí eu fiquei boiando aqui, eu gravei mais um pedacinho, mas ficou esquisito, falei assim, ah, vou deixar quieto, eu ia juntar o pedacinho que eu gravei, junto com o vídeo de comprei de maquiagem, mas eu falei assim, ah, quando eu fizer outro vídeo, aí eu mostro, né? Aí, ó, comprei este creme, eu tava mostrando este creme, vocês vão até ver no outro vídeo, eu tava mostrando este creme pra vocês, eu paguei R$11,99 na lojas americana, tá? Aqui tá falando que é sem fragrância, sem fragrância, tem Stratis 3+, micropartícula de vaselina original, não oleosa e rápida absorção, ajuda a recuperar a hidratação das mãos extra secas, tá? E eu comprei este outro aqui, que é da Giovanna Baby, que a embalagem é linda, 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 na Renner tá R$15,00, na americana tá R$9,99, e é de 200ml, e é maravilhoso, maravilhoso, muito cheiroso, é assim, ó, é branco, e é muito cheiroso, é Giovanna Baby, Cherie, Sweet Collection, loção hidratante, para o corpo, Claudinha, agora um recado pra Claudinha, eu tô fazendo aquele, aquela misturinha que você sempre fala nos seus vídeos, que é o creme hidratante com óleo de amêndoas, nossa, estou amando, porque eu sou difícil usar hidratante no corpo, aí eu aproveitei essa dica que ela deu, e passando pra vocês, glamourosas também, põe umas gotinhas de óleo de amêndoa dentro do hidratante, e deixa no banho, como enxáguei, nossa, fica tão gostoso o corpo, fica cheiroso, fica tão macio, sedoso, dica da Claudinha, do canal Pink Gloss, viu? Aí eu tô fazendo a dica que ela deu no canal dela, e estou amando, e aí eu vou, tô quase acabando até o hidratante, porque quando eu vou lá, coloco um monte no meu corpo, a louca aqui, e é maravilhoso, maravilhoso, tô amando, então eu comprei esses, dois produtos, e comprei essa Necessaire, eu sou louca da Necessaire, agora eu tô numa vibe de Necessaire, toda Necessaire que eu vejo, eu quero comprar, essa aqui eu comprei na Demanos, já faz uma semaninha já, e eu esqueci de mostrar no outro vídeo anterior, e já vai pra cinco minutos, já, meu Deus do céu, como é rápido, e ela é linda, ela é assim, tem o compartimento aqui, ela abre aqui, ela tem compartimento aqui, e ela abre aqui, tem uma bolsinha por lá de fora, ó, e ela abre aqui, e é assim, tá vendo? Nossa, ela tem muito compartimento, amei, eu paguei R$9,99 nessa Necessaire, tem bolsinha, tem um óculos, tem um salto, linda, 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 aí fiquei louca e comprei, né? Aí hoje eu tive, hoje dia 18 de dezembro, fui na minha médica, de rotina mesmo, fazer uns exames, e eu vou começar a academia, eu falei que esse mês, já era pra me ter começado dia 15, quando entrei de férias essa semana, mas a preguiça não deixa, mas eu vou fazer, eu vou entrar na academia, comprei tênis, comprei tudo, e aí, saindo do, saindo da minha médica, eu passei nessa loja aqui, ó, Black Fashion, Black Fashion, é linda a sacolinha, e eu comprei um monte de blusinha, a louca, comprei um monte de blusinha, eu vou mostrar pra vocês, pra me fazer academia, ó, comprei essa daqui, essa aqui que eu vou mostrar pra vocês, foi tudo 10 reais, tá? Essa loja aqui é tudo, tem umas blusinhas que são 10 reais, tem outras blusinhas que são 50, 40, varia, mas a maioria é 10 reais, tá? A loja é focada nos 10 reais, ó, é linda essa daqui, eu comprei pra fazer academia, eu acho que, certo pra fazer academia, né meninas? Deixa os comentários aí, ó, eu acho que essa blusinha aqui é boa pra fazer academia, aí eu comprei essa, 10 reais, comprei nessa cor aqui, que linda essa cor aqui, ó, ó, aqui, ó, ó, 10 reais, viu? E começou, 10 reais, eu comprei essa aqui, essa aqui não é pra academia, essa aqui é pra eu usar em casa, e é um pano tão molinho, eu ia trazer o outro, uma creme, mas eu deixei, aí eu deixei quieto, a creme, ó, essa aqui foi 10 reais também, ó, ó, 10 reais, ó, meu Deus, 10 reais, é uma fofura essa blusa aqui, é uma gracinha, eu gostei muito dela, eu não experimentei, lamorosas, não experimentei, não vou experimentar não, é tudo PM aí, ó, é assim, não tem nada de normal, de diferente, essa aqui, eu comprei também lá, eu paguei 10 reais também, ó, essa aqui, pra usar em casa, uma gracinha, ó, assim, normal, não tem detalhe, não tem nada, ó, 10 reais, ah, eu lembro da Claudinha, meninas, é lindas blusas, é, pra usar com isso, pra usar com aquilo, 10 reais, nossa, a Claudinha é fofa, é uma fofa, né, aí comprei a pretinha, igual aquela creme lá, ó, eu tô na vibe da Claudinha, ela compra uma de uma cor, aí ela compra preta, azul, amarela, tudo mesmo estilo, tudo mesmo jeito, tô igual ela, é um amor, um beijo Claudinha, ó, assim, ó, preta, normal, essa aqui não tinha P, eu peguei M, acho que vai ficar enorme, aí peguei a branca, só que a branca, deixa eu ver, a branca é diferente, não é igual, é, acho que é igual, é igual, essa aqui é Angels Planet, essa aqui é da, ah, sei lá, essa aqui é M também, branca, ó, acho que vou usar até no ano novo, uma graça, a 10 reais, aí, a única que não foi 10 reais, foi essa daqui, ó, que eu comprei pra fazer academia, também, aqui só 3, só 2 eu vou pegar pra fazer academia, eu não sei se essa aqui, glamourosa, postem comentários aqui, e falam se essas blusinhas, se também serve pra fazer academia, ó, essa aqui branca, essa aqui pretinha, ó, porque, eu fazia academia antes, bem, nossa, já faz um tempão, nossa, meu Augusto tinha, meu filho tinha, acho que 6 anos, nossa, bem tempo mesmo que eu fiz academia, foi pouco tempo, então, eu ia com uma blusa normal mesmo, que nem essa aqui que eu vou mostrar agora pra vocês, ó, hoje em dia não tem mais isso, você faz roupa, até de roupa normal, já vi gente fazer academia, ó, aí eu comprei essa daqui, ó, que eu acho que é o estilo mesmo de academia, ó, é bonitinha assim, ó, vem um desenho na frente, ó, ela é comprida, e ela é bem larguinha, ó, bem larguinha mesmo, atrás, e essa aqui eu peguei um pouquinho mais cara, essa aqui foi 20 reais, eu achei um pouco carinha, com um pedacinho de pano, mas tudo bem, aí vocês deixam comentários, se essas blusas assim, dá pra fazer academia, que eu acho que dá, né, aí se der eu vou fazer, porque eu comprei mais também pra fazer academia, eu sei que essas aqui eu acho que dá pra fazer academia, porque estilo nadador atrás, né, ó, então essa aqui eu tenho certeza que essas aqui dá, aí eu quero a opinião de vocês, pra ver se as outras servem também pra fazer academia, se servir, aí eu vou usar na academia, tá, eu não quero comprar coisa cara pra fazer academia não, tem gente que compra coisa cara pra fazer academia, mas comigo não rola, aí eu, saindo dessa loja, eu fui no Torra Torra, eu não sei se na cidade de vocês tem Torra Torra, é uma loja que tem aqui em Santinas, aí eu fui no Torra Torra e comprei, não comprei nada pra mim no Torra Torra, comprei aqui meu marido e uma coisa com meu filho, vou filmar com meu marido, comprei esta calça com meu marido, ó, da Biotipo, tá, paguei R$ 89,90, ó, ela é assim, a lavagem dela é meia branca, meia clara, tem esses detalhes aqui, normal, atrás é assim, a etiqueta da Biotipo, e é super cheirosa, gostei, normal, não tem detalhe nenhum, calça de homem é sem frescuraiada, né, e no Torra Torra tem Biotipo, na Pernambucana tem Biotipo, na Demanos tem Biotipo, então, todo lugar agora tem Biotipo, paguei R$ 89,90, e comprei esta blusa aqui para ele também lá, ó, ó, linda, né, para ele usar no Natal, não sei se ele vai usar, porque, paguei R$ 29,90, ó, dessa marca aqui, ó, local de vision, acho que é isso, uma blusa normal, e comprei uma camiseta para ele usar em casa, ó, assim, normal, ó, comprei para ele usar mais no ano novo, né, mas não sei se ele vai usar, acho que vai viajar, já para a casa do meu sogro, no ano novo, vai passar cinco dias lá, eu estou de férias, ele vai pegar cinco dias também, vai meu cunhado também, com a mulher e o filho, e já passando novo lá com o sogro e a sogra, aí eu comprei para ele usar, ó, uma regatinha, paguei R$ 17,99, as roupas torra-torra são bonitas, eu gosto, e comprei uma para o meu filho, meu filho falou, ah, eu gostei, porque meu filho não trouxe nada para ele, meu filho só quer saber de roupa de marca, eu estava comentando com ele lá fora, só quer saber de Roller, de Aeropostale, de Lacoste, então aí ele compra as roupas dele tudo pela internet, numa loja que tem super em conta, e é tudo original, viu, amorosas, é, na Evidência, e na Canoe, tem na, o Tlec, é uma coisa assim, então, são tudo lojas que ele compra a roupa, ele vê o que ele gosta, tem promoção, ele compra, tem umas carinhas também, porque o original sabe, você sabe que roupa de marca é cara, ainda mais Roller, se tem Lacoste, é tudo caro, então, quando tem umas promoções assim, ele gostou da blusa, ele vem falar para mim, aí eu comprei, essa semana já vai chegar três, chegou uma camisa da Lacoste para ele, vai chegar duas, eu não sei o que foi a marca que ele comprou, se foi Roller, se foi a Era, não lembro, uma de frio, eu falei, mas para que comprar blusa de frio, se já passou o frio, aí porque é bonita, que não sei o que, eu digo, ai tá bom, vai compra, aí deu o dia para ele, foi pagar o boleto no correio, ai, o adolescente é fogo, né, aí paguei 18 também, nessa aqui ele gostou, milagre, porque é chato, eu falei, se é chato, se é chato, você não gosta de roupa, quer saber de roupa de marca, aí, eu fui, pulando, é só pulando de loja em loja, aí pulei de uma loja, fui para a René, acho que eu fui para a René, vou mostrar da René, fui na René, olha, eu vou parar com essa vida, ver se não, por isso que é ruim ficar em casa, né, ficar em casa de férias, só dá, ó, nisso, gasta, 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 e o esmalte que eu estou hoje, deixa eu ver se está aqui, ah, está aqui, ó, o esmalte que eu estou hoje, é esse aqui, ó, eu até mostrei no vídeo, de compras de maquiagem, ó, é esse aqui, da Bruna Marquezine, é o Perolado Ruiva, eu postei no Instagram, tá, vocês dão uma olhadinha lá, e vai estar no vídeo de compras, aí na René eu comprei, no, acho que no terceiro, no quarto piso, tem uma parte lá, que eles põem umas roupas lá, em promoção, em oferta, que é blusas que estava noventa, cento e pouco, aí eles põem oferta, e, essa semana eu fui lá, para querer esta blusa aqui, para querer, para querer, para querer, para querer, eu não lembro o preço que ela estava, eu acho que estava mais cara, fui hoje, estava cinquenta e nove e noventa, é uma blusa de malha, eu comprei assim meio, parece assim meio onça, né, meio oncinha, ó, linda, 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 e ela, tem um elástico aqui, ó, na manga, eu não experimentei, e tem um elástico na, cintura, ó, que da hora, e é o tamanho P, eu vou experimentar, e é dessa marca aqui, ó, Cortelli, ó, eu vou experimentar, ele é linda, para usar com topinho, uma blusa por baixo, ó, muito linda, comprei na Rene, paguei cinquenta e nove e noventa, as roupas da Rene é bonita, pesquisa, 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 vocês acham as coisas bonitas, aí comprei, um produto, que eu vi, a Andresa, Andresa, Ezequiel, falando aqui no canal, por incrível que pareça, ela falou deste produto aqui, ó, Bio Oil, e eu já tinha visto ele, na Rene, eu fiquei com vontade de comprar, mas eu falei, ah, não vou comprar, por quê? Tá falando aqui, para que serve, mas, vai que não serve para mim, tal, mas eu já vi muitas meninas, inclusive a Andresa, ela tem resenha no blog dela, eu vou deixar o link do canal dela aqui, é Andresa Ezequiel, ela tem um canal aqui no YouTube, tem um blog, e ela falou muito bem deste produto aqui, Glamourosas, e eu fui lá e comprei, e paguei R$29,90, é o preço mesmo que está, acho que no mercado, em farmácia, e fala para o que serve, cicatrizes, estrias, tons desiguais, sinais de idade, e desidratação, óleo corporal, produto cosmético, contém um revolucionário ingrediente, porceline oil, 60 ml, então fala, vitamina A e E, óleo de calêndula, lavanda, alecrim, camomila, diz que não é gorduroso, e melhora a aparência da pele, com, aí fala, com cicatrizes, aí, eu vou usar, vou fazer um teste, eu não vi a hora de ir comprar este produto lá, e tem o vidro maior, parece que é 52, e tem o vidro menor, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, e eu fui mais na René, para comprar este produto mesmo, a Claudinha comprou, Claudinha, usa, porque dizem que é maravilhoso, usa, resolve, faz milagre mesmo, e eu vou começar a usar hoje, eu vou ler a bula direitinho, vou ver como é que faz, a Andresa, ela intercala com o creme da Nivea, e com o Derma, o Bepantol creme, então ela faz um intercalar, ela intercala com esses dois cremes, faz um creminho, e passa no rosto, junto com o Bio Oil misturado, então Claudinha, Claudinha comprou este produto, e não sabia como usar, e aí, perguntou, se alguém, já tinha usado, para deixar comentários, então eu estou falando para você, já de antemão, tá, e comprei dois produtos da Nivea, um que está passando muito na televisão, que diz que firma, que não sei o que, que não sei o que, comprei, para testar, né, ó, que é o Nivea Q10, é o que está passando na televisão, brasileira é fogo, né, tudo que vê, vai comprar, né, ó, paguei R$15,90, firmador, hidratação e pele, mais firme, em duas semanas, Q10, Energi, mais, creatina e L, carnitina, todo tipo de pele, aqui está falando que é para usar todos os dias, usar diariamente, tá, eu vou, é cheiroso, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, como ele é, ó, é assim, é branco, normal, vou testar, vou falar para vocês, se firma mesmo, e eu comprei esse aqui, que é anti-idade, creme para as mãos, da Nivea também, ó, Q10 Plus, e esse aqui é 10, Energi, anti-sinais, filtro UV, é, é isso mesmo, aí eu vou, já vou até passar aqui na mão, porque, sai um pouco de produto aqui, e aí eu vou usar todo dia, e vou vir falar para vocês, tá, ok, eu acho que vou ter que dividir, dividir este vídeo, não sei, vamos ver, aí fui na passarela, fui na passarela, a louca aqui foi na passarela, e, fui lá comprar um, fui ver uma rasteirinha e tal, aí vi esta sandália, deixa eu ver, é um tamão com rasteirinha, eu vi esse tamão com rasteirinha lá, olha que lindo, para usar no Natal, com aquela, com essa blusa aqui, ó, e o shortinho rosa, que eu comprei, vixe, fechou, ó, lindo, 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 ó, ele é muito fofo, na hora que eu vi, tinha, tem o dourado, meu Deus, eu não comprei dourado, porque, depois fica difícil, você usar dourado, com outra roupa, né, mas, para o Natal, Ano Novo, tudo bem, mas depois, aí, eu já, também comprei uma prata, e comprei outra dourada, que eu vou mostrar para vocês aqui, de tirinha, aí eu comprei esta daqui, ó, tá linda, 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 ela fica maravilhosa, nos pés, muito fofa, e paguei nela, R$69,90, não sei se vai dar para vocês verem, ó, R$69,90, linda, adorei esta sandália, tamanco rasteirinha, que fala, muito fofa, e, comprei, essa daqui, ó, que eu falei para vocês, ó, é assim, ó, é da Lara, ó, da Lara, e é lindo, um dourado lindo, lindo, eu achei um pouco carinho, acho que é por causa da marca, eu paguei R$50,00 nessa, ela vem com um detalhe assim, normal, ó, não tem nada de, ó, Lara, assim, ó, e quase não achou meu número, eu fiquei louca, ai, achava um número, pelo amor de Deus, ai, achar, 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 e a mina achou, e aí comprei, comprei essa meia assim normal, para fazer academia, paguei R$10,99, essa aqui eu paguei R$9,99, uma cinza, e comprei essa aqui, com rosa, R$9,99, aí a louca minha, tava tirando a nota lá, e adivinha o que eu vi, ai, meu ser de santo, tava lá, ai, eu, nossa, que linda, vi essa bolsa aqui, fiquei louca, louca, tinha a verde e amarela, ai, ai, não acredito, eu falei, meu Deus do céu, que bolsa linda, olha só, glamourosas, ele é uma fofura, essa bolsa aqui, eu fiquei, apaixonada por ela, ela é muito linda, ó, ela é assim, ó, para usar, eu adoro bolsa assim, ó, linda, 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 e ela dentro, é assim, ó, normal, ó, tá, ela é grande, e acho que dá para tirar, esse verde aqui, depois, ó, e usar, dá para tirar, e usar só com plástico, só ela, dá para usar, dois tipos de, dois, dois jeitos, é linda, e sabe quanto eu paguei nela? Quando eu vi o preço, eu falei, ai, vou levar, vou levar, não adianta, me perdoa, paguei, ó, eu vou focar para vocês verem, R$ 49,90, linda, fiquei louca por ela, é, a marca é, 15, 15 Paris, acho que é isso, 15 Paris, ó, e é linda a bolsa, fiquei, apaixonada, amei, isso aí foi na passarela, e já está para 25, ai meu Deus, corre, 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 ai fui na Demanus, ó, na Demanus, estou rasgando tudo, comprei este topinho, para fazer academia, já estava tarde, já estava cansada, e precisava comprar uns topinhos para mim, mas vou comprar depois, vou indo com esse aqui, outro que eu tenho, eu paguei, R$ 20,99, normal mesmo, comprei outra meia, dessa aqui eu comprei na cor azul, R$ 7,99, e comprei uma carteira para o maridão, estava precisando de uma carteira, ó, comprei para ele, paguei R$ 46,00, deixa eu ver se dá para focar aqui, R$ 46,00, 100% couro, está precisando, tadinho, de uma carteira, cadê, está o ó, presente para o marido, aí, na loja de Xing Ling, sacola normal, ó, eu vi, esse trem aqui, ó, e comprei, para usar agora no ano novo, que eu, e para usar no dia a dia também, quando for para algum lugar, tem blusas, que não dá para você usar com sutiã, e aí, é tomara que, é tomara que caia, é blusa decotada atrás, aí, eu comprei este break night aqui, ó, eu perguntei para a moça, se é bom, ela falou que tem muita gente que compra, eu vi a prateleira cheia lá, não sei, não sabe como é vendedor, né, e aí, eu comprei, ele é assim, ó, e eu não vou ficar, eu paguei 16 reais, e é assim, ó, ó, eu vou estar experimentando, e vou mostrar para vocês, eu comprei para usar com aquela blusa metalizada, ó, ele é assim, e aí, parece silicone, né, comprei para usar com aquela blusa metalizada, tá, e vamos ver o que vai dar, é assim, tá, e aí, nessa mesma loja, eu vi um monte de pinçãs, que louca, eu comprei esta bolsinha também, ó, essa aqui eu paguei 8 reais, mas essa aqui eu vou dar de presente, ó, ela é assim, tá, uma fofura, aí eu comprei, comprei este, esta cola para cílios, da Macrylan, ó, é assim, ó, da Macrylan, tá, paguei 5 reais, cola branca, e aí eu vou mostrar para vocês, rápido, porque, já está com 28, e quando dá 30, acaba tudo aqui, para tudo, eu comprei uns pincéis, vou mostrar para vocês, tá, eu comprei dessa linha nova que chegou, eu comprei esse aqui, tá, esse aqui foi 12 reais, é o pincel Kabuki chanfrado, ó, pincel Kabuki chanfrado, eu acho que eu vou ter que parar o vídeo, vou começar de novo, nossa, começar de novo não, vou fazer a segunda parte, ó, vou mostrar direitinho para vocês, então, Glamourosa, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar esse vídeo, porque tem outras coisas para mostrar para vocês, e aí eu vou mostrar detaladamente os pincéis para vocês, tá, clique em gostei, deixe comentários, tá, é, compartilhe, para divulgar o meu canal, e, eu volto já com a segunda parte, tá, beijos.